Olá, gente, bom estar com vocês de novo, que é o professor José Costa, coadissecante de Filosofia da Educação, no curso de licenciatura do IFNMG no SEAT. Então, se no primeiro momento nós discutimos, no primeiro momento dessa semana, nós discutimos sobre o potencial transformado da educação, nesse segundo momento eu gostaria de pensar com vocês como que a educação transforma, que processo mágico é esse? Trabalho aqui no ensino básico tecnológico, os alunos do ensino médio integrado, na primeira aula deles, no primeiro ano, eu faço essa pergunta, gente, educação para quê? Para que escola? Do mesmo modo que o fórum para vocês também está colocado, claro que em termos mais sofisticados, porque aqui a gente está no ensino superior, e uma das principais respostas envolve justamente isso, a educação funciona na medida, ela é uma boa educação, ela é um processo educacional adequado na medida em que ela nos garante futuro, mas falta explicar esse meio, como que a educação garante futuro, que transformações a educação oferece que garante um bom futuro, o que garante alguma coisa. A gente está aqui no curso superior tentando melhorar as nossas qualificações para trabalharmos como bons educadores, sujeitos críticos e reflexivos no processo educacional. Então, quando a gente pensa em como que a educação transforma, algumas questões nos vêm à mente, né? A gente pode pensar, por exemplo, de uma maneira ampla, né? Como é que a educação transforma? Bom, ela transforma na medida que ela me oferece informações para lidar com o mundo, né? Assim como a Hannah Arendt pensou, e nós falamos no momento anterior, de uma maneira ampla, a educação me dá um guia existencial, as circunstâncias no que eu vivo, me faz pensar no que eu faço, em como eu vivo, em que circunstâncias eu existo, que história que nos trouxe até aqui, as circunstâncias na qual eu vivo, né? O âmbito político e social no qual eu existo. Mas também a gente pode pensar numa forma mais restrita do processo de formação, né? Uma forma mais específica, né? Que atenda mais às necessidades, né? Nos anos 80 e 90 era comum no Brasil, o Instituto Universal Brasileiro, que ainda existe, né? Que formava as pessoas por correspondência. A gente ainda não tinha uma internet, sofisticada como é hoje, e a gente estudava por correspondência, né? Toda semana chegavam os fascículos, num modelo de educação à distância muito diferente do nosso. Então, reparem aqui, esse processo educacional é um pouco mais restrito, né? Porque ele é específico, ele atende necessidades próprias, né? Então, a gente pode pensar nessas variadas formas de educação. Mas, reparem, ambas têm a mesma finalidade, né? Tirar o sujeito do estado X e levar para o estado Y, né? Quer dizer, é sempre interessante considerar essas duas possibilidades, né? Educação de uma forma ampla, né? Mesmo que eu aprenda, sei lá, se eu seja técnico e mecânica, né? É uma formação bastante específica, eu também vou ter uma formação ampla, né? Eu vou compreender alguns aspectos do funcionamento da realidade, né? Eu vou compreender alguns aspectos do funcionamento do mundo, né? Quando eu estou sendo alfabetizado, é uma forma bem específica de aprendizado sobre o mundo, mas é que eu tenho aprendizado sobre os processos de comunicação entre os sujeitos, né? Todo processo educacional vai trabalhar nessas duas frentes, né? Tanto de uma educação ampla, como uma educação restrita, né? A gente também falou sobre o caráter multidimensional, né? O caráter multidimensional do processo educacional, né? Não tem como um processo educacional atacar uma dimensão só, né? Ele está sempre envolvido com uma variedade de dimensões, né? Tanto do próprio sujeito com ele mesmo, do sujeito com o outro, do sujeito com o outro, né? Então, como o processo, né? Como que a educação transforma? Não basta simplesmente se oferecer as informações, e hoje, né, a gente pensa muito nisso. O processo educacional na atualidade, ele é bem curioso, porque boa parte das informações já estão na rede mundial de computadores, né? E uma pergunta curiosa do nosso tema, uma pergunta bem reflexiva e filosófica é essa. Qual que é o papel da escola no século XXI? Um estudante de 16, 17, 18 anos, a criança, ela tem um mundo, né, disponível para que ela faça as leituras e compreenda. Mas e aí, né? O que que é o que é do processo educacional? É só isso, é só um oferecimento de informações, né? Que outros estímulos o processo educacional vai trazer? E aqui que mora, boa parte do processo, do potencial transformador da educação, né? Uma atuação à convivência, uma aproximação, um modo de fazer com que o indivíduo se lance ao mundo com alguma segurança, algum cuidado, né? É a nossa luta aí, né? Um processo educacional, considerando as tecnologias que hoje invadem a nossa vida. Não adianta, né? Um processo de formação que alija, né? Que tira outras partes importantes e fundamentais e necessárias, né? Ou para a formação dos sujeitos, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, como que a educação transforma, ela precisa se preocupar na transformação dos sujeitos, né? Posso ensinar o sujeito a apertar parafuso, mas como que essa transformação vai se dar, né? Não adianta que essa transformação seja pura e simples, pautada em apertar parafuso. A gente precisa que as pessoas aprendam a apertar parafuso, mas que elas compreendam a dimensão em que elas vivem ao apertar parafuso. Não basta apenas que o sujeito aprenda X, mas que ele pense as condições, as próprias condições de existência ao aprender X. Talvez seja um ponto importante a sempre estar envolvido com as nossas circunstâncias de ensino-aprendizagem, né? A gente pode pensar no âmbito da educação infantil, o quanto que isso é interessante, né? A gente pode pensar que esse processo de oferecimento de informações até a infância, ele tem que estar envolvido com um procedimento mais amplo. porque não basta ensinar, né? Que o lixo tem que ser jogado na lixeira, mas por que ele tem que ser jogado na lixeira? Em que aspecto? Qual é o impacto disso na realidade como um todo? E seria uma dimensão transformadora da educação que vai envolver diversos aspectos nos quais os sujeitos estão inseridos. Sem isso, parece que fica faltando coisa, né? Não fica completo. Então, quando a gente pensa no potencial transformador da educação e como a educação transforma, é interessante que a gente pense nessa, tanto num procedimento amplo, né? Na educação de uma forma ampla, quanto na educação de uma forma restrita, né? Minha esposa é professora de matemática, engenheira civil, e a gente sempre conversa sobre isso, né? Como que os sujeitos vão aprender matemática de uma perspectiva mais ampla, né? Considerando tudo que está envolvido. Não basta explicar que um mais um é dois. É interessante entender os processos e as circunstâncias clóricas em que isso está inserido, né? Para que eu faça uma leitura de um mundo mais complexo, né? Que realmente seja transformadora, certo? Então, nesse segundo momento, né? Eu quis chamar a atenção de vocês para essa questão, né? Como que a educação transforma? Porque senão a gente fica no senso comum, no que é dito sempre. Não, a educação transforma, a educação é boa, a educação é valiosa. Mas como que essa transformação acontece? Como que se dá esse processo na vida do sujeito? Pensem na experiência de vocês. Como que a educação transformou e os ajudou a chegar até aqui? E as ajudou a chegar até aqui? Como que isso se deu? Quais são os elementos envolvidos nesse processo? Será que foram os melhores meios para que essa transformação pudesse ter ocorrido? Essa transformação ocorreu, né? De vez em quando, eu me pego, né? Já faz uma... Entrei na universidade há 20 anos atrás e eu já de vez em quando me pego refletindo sobre isso, né? Quais os processos que promoveram realmente mudanças em todos os aspectos da minha vida? São econômicos, sociais, morais? Há uma pergunta interessante. Será que a gente pode aprender a viver melhor na escola? Aprender a viver melhor estudando matemática? São questões que nos fazem pensar. A gente, nesse segundo momento, né? A gente tem aqui dois tópicos, né? Uma reflexão sobre o potencial transformador da educação no primeiro momento e nessa segunda, nessa segunda sessão da semana uma pergunta sobre como a educação transforma, né? Nesse fórum, no fórum dessa semana vocês vão lidar com essa questão e com base na leitura dos textos eu acredito que vocês vão ter bastante, bastante reflexões para compartilhar conosco. Eu fico por aqui e daqui a pouco a gente volta. Obrigado.